Eu não quero me fugir de você Não me esconder, mas também Foi tudo em vão, ligado no coração Me só penso em chavar, não tem como evitar Esqueça tudo que faz o que te dá O que você não merece, esquece o que eu tô aqui Você pode ficar e me est심ando o que eu tenho,tså o que eu tenho O bem, porque se for um tempo de faz a sua noite, você morlou Não te Barba forte, você morlou Não sei Eu não podia esquecer Não sei Eu não podia deixar eu te amar Até, até 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 Eu não podia esquecer Não conteúdos já eu te deixar eu te amar Até Amém. Mas não derrubou Foi tudo igual E vai com dor Que souber sem te amar Não tem como evitar